E aí, patatinha e ainda tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem E ainda mais agora que eu consigo estar todos os dias prometidos por mim ao lado de vocês E hoje eu vim fazer um vídeo que, cuidado, ele pode mudar a minha vida e a sua Então cuidado, se você for cardíaco e tiver problemas com mudanças bruscas da realidade da sua vida Não assista, então fiquem aí, que em 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, as minhas meninas lindas, as minhas sereias maravilhosas, capopeiras Pediram pra fazer um vídeo de reação de K-pop E eu, que não nego nada a essas coisas mais lindas da minha vida, resolvi fazer um vídeo reação Então eu não garanto nada sobre o futuro da saúde, minha ou sua Vamos juntos nessa E bom, pra fazer esse vídeo eu pedi algumas opções aí pras meninas Que me mandaram vários vídeos de K-pop E eu vou aqui começar esse vídeo que promete muito Já curti a vibe do clipe Tipo eu sou maravilhosa, eu quero esse cabelo, eu ia ficar bonita Ai, quero me mexer igual ela no Halloween Gente, a pessoa fica bonita com todos os chupos de cabelo, por que que eu não tô assim? Acho que ela é bem diva, adorei Adorei gente, eu quero esse cabelo Adorei Sai lançando igual Gente, que vida fofa Quero ser amiga dela O mais legal dos clipes de K-pop é que a galera faz altas produções iradas, né E continuaremos aqui no Girl Power e teremos mais um vídeo de meninas, de um girl group Que fofa O bom das músicas do K-pop é que ela vai te causar de ano, cara Quero aprender a não ser igual elas Gente, amei, amei de verdade Eu acho que eu tenho uma amigura Quero o cabelo igual o dela Olha isso, cara E elas ficam bonitas de qualquer jeito, até botando lente, sabe Que fofas Elas estão tão horríveis, eu vou só reforçar Que gracinhas Amei, amei Amei, gente Quero fazer parte Como é que faz pra eu se inscrever pra fazer parte do grupo? Adorei, adorei mesmo É verdade Gente, vocês estão estragando a minha vida Como que eu vou sobreviver depois desse vídeo sendo capopeira? Eu preciso resistir Não dá pra resistir ao K-pop Vamos lá Erick Nan Que você não mandia o corpo, gente Que gracinha Já estou chifando Porque sou descoe Que linda, linda Toda fariana é linda Gostei, animais de uma música Que bocura Tô chifando Tô chifando Gente, ele é muito gato Que gracinha Aceita, boba Cara, o K-pop Cara, o K-pop Tô no amor muito fofo Não vou dar pra lidar com ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Coisa mais fofa Que gracinha Adoro, adoro Gente, amei essa música Bom Ah, já tô chifando Já tô chifando Meu Deus Olha que apele gato Meu Deus Meu Deus Não, não Eu tenho que resistir Eu tenho que resistir Meu Deus Meu Deus Não, não, não Não Eu sou mais forte do que isso Eu preciso ser mais forte do que isso É impossível ficar parada com K-pop Eu preciso dar histórias Senão Senão eu vou Vai acabar com a minha vida Vai acabar com a minha vida Eu já tô chorando Por antecipação Porque Ele é muito fofo, cara O que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês me apresentaram ele? Vai ficar mais frita e falada Interessante Muito interessante Esse clipe Eu vou analisar melhor Adoro Um cowboy com um astronauta Ai, um cowboy com um astronauta Adorei, gente Adorei Muito bom Eu fico pensando Quem que eu gostaria Fazer esses clipes, cara Como que eles chegam No roteiro, velho É muito legal As pessoas se jogam Na imaginação Acho que essa é a parte Mais legal do K-pop Adorei 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 Eu franjinha Bom, 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 bom Muito bom mesmo Vamos para o próximo Porque temos muita coisa Para analisar Shine Ah, já adorei Colegial Colegial Já curti demais Gente, queria muito ter estudado Num colégio Com um uniforme assim Tinha demais Adorei Fofas Fofas Que meninas lindas Elas são muito lindas Eu preciso ser a amiga delas Olha que linda Olha que linda Meu Deus Que coisa mais fofa Que linda Que linda Que linda Gente, eu quero elas de um fashion Uma história minha Que linda Estou impressionada Estou impressionada com a nossa linda Gente Que seres humanos lindos Lindos Sério Lindos 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 Não lindos, né Meu Socorro Socorro Meu Deus Socorro Não me faça cair em tentação Pelo amor de Deus Não me deixes cair em tentação Pelo amor de Deus Gente, assim como eu É a primeira vez que você está tendo contato Com vários clipes de K-pop Com vários grupos Segura na minha mão E vamos segurar esta barra Que é tentar resistir a K-pop juntas Porque, meu Deus do céu Que mundo maravilhoso É esse Eu preciso muito descobrir mais Sobre vários artistas Que eu vi aqui Puta merda, cara Sério Não estou sabendo lidar De verdade Eu quero agradecer muito As meninas que pediram Para fazer esse vídeo de reação Espero que vocês tenham curtido E, antes de tudo Eu queria dar um recadinho Vou falar que Sábado, dia 27 de agosto Eu vou para a Bienal de São Paulo Vou lá para o encontro do Up E também vou participar Da tarde de autógrafos De Os Doze Signos de Valentina Com a Ray E também tentar chegar a tempo De ir na venda Sobre o mesmo teto Porque vai ter muita, muita, muita Coisa legal rolando na Bienal de São Paulo Da galera do Wattpad E eu tenho certeza Se você está nas redondezas de São Paulo E puder ir lá Vai lá Vai ser muito legal Vai ter muita gente bacana E eu vou amar Dar um abraço E um beijo Em todos vocês E, inclusive, quem for Vai aparecer no meu vlog Que eu vou fazer Sobre a Bienal Então, é isso Espero que vocês tenham curtido Já sabem, né? Se vocês amaram vídeos como esse E quer mais Boa Pode dar o like aí Carrega-se esse like Porque quanto mais likes Mais pandas Você salva pela face da terra Já sabem, né? Se ainda não é inscrito Se inscreve E, parça Me age no teu Orkut Eu vou te adicionar Sem scrap E, se você quer pedir Sei lá Falar comigo Sobre a Bienal Ou falar o que você achou Também da galera Do mundo de K-pop Deixa teu comentário aí Ou vai lá No ask.fm Barra que era Seca puto E é isso Um grande beijo E até a próxima Galera E até a próxima